Esse é o Ocapsu, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 4 de abril de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e nessa noite os russos realizaram um grande ataque com drones à cidade de Odessa, aqui no sul da Ucrânia. Foram um total de 14 drones derrubados pelos ucranianos dos 17 drones lançados pelos russos. Os três que sobraram, pelo menos um deles atingiu alguma coisa de infraestrutura. Os ucranianos disseram que não houve fatalidades, não houve feridos, mas houve esse ataque. Segundo alguns bloggers militares russos, esse ataque seria para frustrar, para tentar impedir uma ofensiva ucraniana que estaria se iniciando neste momento. Mas isso não faz sentido. Odessa, só se fosse uma ofensiva via o mar, um desembarque anfíbio, alguma coisa assim, ou talvez tentando atingir algum aeroporto, uma base da Força Aérea. Enfim, não sabemos ainda o que está acontecendo por ali. Os ucranianos responderam atacando a base de lançamento dos drones aqui em Armiyansk, na Crimeia. E não se sabe como foi feito esse ataque às bases de drones, se foi com o Haimars ou com drones ucranianos também. Na verdade, os rumores de uma ofensiva ucraniana iminente já se estão em todo o fronte aqui. Em vários bloggers militares russos, os soldados estão dizendo que estão em prontidão de combate, esperando uma ofensiva ucraniana a qualquer momento. Porém, eu acho que isso não é verdade, isso não vai acontecer. Simplesmente porque a previsão de chuva tem chovido bastante lá nesse momento e a previsão de chuva nos próximos 10 dias é muito grande. Ou seja, a época da lama está se estendendo um pouco mais do que eu esperado. Esse ano, o mais provável é que os ucranianos esperem passar esses 10 dias de chuva que vem aí pela frente antes de começar qualquer coisa. Seria errado começar agora sabendo que a chuva vai piorar daqui pra frente. Em Marinka, porém, aqui na região de Donetsk, próxima à cidade de Donetsk, os ucranianos estão na ofensiva. Eles retomaram várias trincheiras ali na região e avançaram já quase um quilômetro por ali. Em Avidivka e Barmut, a situação segue inalterada. Segundo a informação dos ucranianos lá em Barmut, esses são os dias mais críticos da guerra em Barmut em todo esse período. Os russos estão indo com tudo pra tentar tomar a cidade. Andaram avançando alguma coisa, mas nada muito significativo. Barmut continua nas mãos dos ucranianos. E bom, o Brasil, infelizmente, como eu avisei que aconteceria, está se alinhando muito mais à Rússia agora com Lula do que estava com Bolsonaro. Bolsonaro errou, é verdade. Eu critiquei Bolsonaro aqui todas as vezes que ele fez a merda de ficar em cima do muro ou de apoiar abertamente a Rússia. Mas, como eu avisei aqui, também o Lula seria muito pior nesse sentido. O Celso Amorim acabou de fazer uma viagem secreta pra Rússia. E o Lavrov deve vir agora aqui pro Brasil. E o Lula anunciou um grande anúncio quando ele estiver lá na China que provavelmente tem a ver com o Belt and Road Initiative, né? Ou seja, o Brasil novamente se alinhando a ditaduras, a países ditatoriais, comunistas, socialistas, a liberdade e a ética ficando pra trás, né? Bolsonaro errou e eu critiquei ele. Mas Lula, como eu falei, está sendo muito pior nessa guerra. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Tiro Dinossauro da Coleira, vários aliens e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, na madrugada de ontem pra hoje, já no dia de hoje, dia 4 de abril, às 3 horas da madrugada, a Rússia lançou um ataque contra, particularmente, a cidade de Odessa. Eles falam toda a Ucrânia aqui, mas foi particularmente Odessa dessa vez. Foram 17 drones Shahid, 14 foram neutralizados antes de atingir algum alvo, mas houve alguns alvos que foram, sim, atingidos, infelizmente. Um deles, pelo menos, deu uma explosão bastante significativa aqui, ou seja, alguma coisa foi atingida pelos drones russos nessa madrugada, né? E isso aqui é uma explosão só, tá, gente? A gente não tem outras informações de outras explosões que tenham acontecido também, mas, segundo eles estão dizendo, isso daqui foi no porto de Odessa, alguma coisa foi atingida ali. O mais curioso dessa história é que existem rumores aqui, segundo o André Operpito, que os russos atacaram Odessa essa noite como parte de um ataque preemptivo para enfraquecer as forças ucranianas que supostamente estão na iminência de uma ofensiva, né? Ou seja, segundo os russos, isso pode começar a qualquer momento. Ele próprio diz aqui que acha que isso é besteira, a gente vê mais adiante que sim, provavelmente isso é besteira, até porque não faria sentido, né? Odessa tá relativamente longe da linha de frente aqui, a menos que estivesse sendo planejado algum ataque anfíbio muito grande a partir de Odessa para a Crimeia, o que eu acho pouco provável, ou então um ataque aéreo a partir daqui, esteja sendo usado alguma base aérea aqui na Crimeia, também não creio que isso seja o caso. A Ucrânia tem várias bases aéreas muito mais bem protegidas aqui para fazer a contra-ofensiva, né? Mas, enfim, só para vocês saberem, os russos estão dizendo que vai ter isso. E não é só ali, não, tá? Assim, a gente sabe que lá, eu já falei sobre isso antes, né? Os russos têm feito aí várias trincheiras lá na Crimeia, né? Trincheiras na praia, esperando um eventual desembarque anfíbio ali. Inclusive, tem algumas artilharias, algumas peças de artilharia já posicionadas próximo da praia ali em Odessa. Enfim, em outros lugares da Crimeia também, um monte de trincheiras cavadas também. Ou seja, pode ser que eles estejam realmente acreditando nisso, que os ucranianos vão fazer esse ataque de forma anfíbia ali, a partir de Odessa, invadindo a Crimeia. Eu, sinceramente, acho que é pouco provável isso. Haveriam várias opções muito melhores. Se é para fazer um ataque anfíbio, faz aqui pelo Dinipro. É muito mais tranquilo fazer aqui do que pegar esse pedaço de mar aqui, que por mais que seja um mar relativamente calmo, próximo da costa, ainda é um mar, ainda tem ondas perigosas. Enfim, é muito mais incerto esse tipo de coisa, né? Aqui o pessoal está falando também dos rumores nos Telegram russos de uma iminente ofensiva ucraniana no Oblast de Zaporizia. Então, isso aqui já é a tradução, né? A gente já está vendo aqui a tradução do pessoal. E eles estão reportando prontidão de combate em todas as direções para um possível início de ofensiva pelas forças armadas da Ucrânia. Ou seja, as tropas russas foram colocadas em prontidão de combate. Essa tarde, na tarde de ontem, houve interceptações de rádio, de comunicações do inimigo. Isso aqui são bloggers russos, então eles estão falando aqui dos ucranianos, que indicam preparações para a ofensiva. E tem vários outros ataques desse tipo, né? Prontidão foi anunciada para os rapazes, ou seja, para os russos na linha de frente. E nas próximas horas está sendo prometido que não vai demorar muito, tudo é pronto. Fiquem, tomem cuidado, irmãos e coisa e tal. Enfim, lembre-se que são russos falando, né? Nesse momento, soldados do campo, tanto em Herson quanto em Zaporizia, confirmam que eles estão sendo levados a prontidão de combate, completa prontidão de combate, em conexão com o possível início do ataque das forças aéreas ucranianas. E o autor desse canal acredita que eles não farão isso hoje, eles vão mijar, né? Ou seja, não, isso aqui é os russos falando esse tipo de coisa. Não tem lógica nenhuma os ucranianos fazerem isso hoje mesmo, até pela previsão do tempo. Se você olhar a previsão do tempo lá na região de Zaporizia, as temperaturas estão subindo, é verdade, mas a previsão de chuva é significativa nos próximos 10 dias. Só no dia 14 de abril que o sol vai surgir e vai acabar a chuva, né? Então, seria no mínimo imprudente começar uma contra-ofensiva nesse momento. Agora, pode acontecer? Poder pode, né? A gente não sabe, é o que eu falo pra vocês. A gente aqui de fora nunca tem tantas informações quanto os comandantes ucranianos lá. Então, se eles optarem por fazer nesse momento com chuva mesmo, pode ser que eles saibam alguma coisa, né? Pretendam pegar os russos desprevenidos e coisa e tal, mas não deve acontecer isso. Muito provavelmente eles vão esperar as condições de tempo estarem melhor pra essa contra-ofensiva, né? Bom, isso daqui é uma filmagem lá em Barmut, dos ucranianos fritando os russos completamente ali dentro da cidade de Barmut. Isso aqui é aquele canhão que atira uma corda explosiva. Isso é usado para fazer o demining, né? Pra tirar minas de uma região. Porque quando essa corda... Isso aí, na verdade, é um projétil que tá puxando uma grande corda explosiva. E aí, depois que ele cai, eles explodem essa corda inteira. Então, em toda aquela região ali, durante toda aquela linha ali, se tiver alguma mina ali, a mina vai explodir, né? Agora, embora esse equipamento seja feito para tirar minas, nada impede dele ser usado pra anular um avanço do inimigo, né? E aparentemente foi nesse sentido que eles usaram lá em Barmut, justamente pra retirar um avanço russo na região aqui do avião. Nessa região aqui, o avião fica nesse ponto aqui, né? E os russos que estão nessa região aqui, os ucranianos atiraram justamente nessa direção pra conter o avanço russo por aqui, né? O Andriu Perpito descreve mais ou menos como é que tá a briga lá em Barmut, mas, como vocês podem ver, é uma briga de atrito rua a rua, quarteirão a quarteirão. Ele diz aqui que a situação no centro da cidade é terrível. Projéteis voam em todas as direções, balas, granadas, artilharias, bombas. Saber quem é amigo e quem é inimigo é difícil, muitas vezes impossível. Ou seja, é uma situação aterradora em que tudo parece estar querendo matar você, né? É aquele negócio, como tem várias patrulhas, tanto russas quanto ucranianas, rondando nessa região aqui central de Barmut, você fica nessa situação. Se alguém abre fogo contra você, será que é ucraniano atirando em ucraniano, russo atirando em russo, russo atirando em ucraniano, ucraniano atirando em russo. Enfim, qualquer possibilidade pode acontecer. Em seguida, ele descreve aqui cada uma das movimentações em cada rua que tá acontecendo esses avanços russos ali. Alguns estão conseguindo avançar em alguns pontos, sim. Em outros, os ucranianos estão conseguindo parar esses avanços russos, mas sempre da forma como a gente falou. A ideia dos ucranianos é justamente deixar os russos irem para o avançarem para acabar causando muitos danos lá às tropas russas, né? Então, continua o trabalho de atrito ali em Barmut, conforme ele tá descrevendo aqui em vários detalhes aqui, né? O fato é, de forma geral, não mudou muito a visão ali em Barmut, mas segundo os ucranianos, neste momento é a situação mais crítica que já aconteceu na cidade em toda essa batalha por Barmut, né? É o momento mais difícil. Os russos foram com tudo, a gente falou sobre isso alguns dias atrás, eles conseguiram fazer a rotação de tropas, botaram tropas novas ali na região, tropas frescas, e estão indo para o tudo ou nada. Vamos fazer essa última tentativa de tomar a cidade. Os ucranianos estão resistindo por hora, embora, como a gente disse, né? Já cumpriu a sua tarefa de atritar os russos bastante lá, Barmut, né? Bom, no restante da linha de frente, houve muitos bombardeios ali nas cidades próximas à linha de Svatov e Kreminá. Então, várias cidades aqui foram bombardeadas pelos russos, mas tentativa de avanço mesmo, houve aqui próximo a Kreminá, no sul, ali na floresta ao sul, e também na região de Nevsky. Mas em nenhum lugar houve avanço de fato, só tentativa de avanço russo nessa região, né? E uma coisa curiosa, algo que a gente não tem visto com muita frequência, mas as forças ucranianas estão na ofensiva na região de Marinka, né? Marinka fica aqui perto de Donetsk, mais ao sul aqui. Essa cidade, ela já está em batalha há bastante tempo, os russos tomaram uma parte dela, os ucranianos mantêm uma parte da cidade, e repara como é que tem aqui uma grande área vermelha nessa região, justamente entre Marinka e Pobjeda. E teria sido justamente aqui que os ucranianos avançaram, tá? Não foi propriamente na cidade que eles avançaram, não. Eles avançaram aqui na região de campo, tomando algumas trincheiras russas que haviam nessa região aqui entre Pobjeda e Marinka, né? Então, aqui que teria sido o avanço ucraniano nessa região, né? Curioso ver isso daí, mas parece ser um contra-ataque localizado, não parece ser uma grande contra-ofensiva, pelo menos com as informações que a gente tem até aqui, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre os avanços do Grupo Wagner no centro de Barmut. A gente falou isso ontem já que eles tomaram o centro administrativo, né? A prefeitura lá de Barmut, eles tomaram e fizeram algumas coisas aqui, mostraram as imagens e coisa e tal, fizeram a propaganda deles. É lógico, tomar a prefeitura não quer dizer nada, é só mais um prédio no final das contas. Há muito tempo que não tem mais prefeitura ali em Barmut, né? Bom, ele fala também sobre a questão da morte do Maxime Fomin, que é o Vladlin Tatarsky, né? Que a gente falou ontem, que sofreu aquela explosão num bar lá em São Petersburgo e agora as autoridades russas estão dizendo que se tratou de um conluio entre ucranianos e o Navalny. O Navalny, vocês sabem, é o líder da oposição russa, a oposição a Putin. Ele não é muito melhor do que o Putin, não, tá? Ele também dizia antes que a Crimeia era russa e não sei o que lá, enfim, ele também tem uma posição nacionalista muito forte, né? Parece que agora, devido à pressão do Ocidente, ele reviu esse discurso dele. Ele falou que já aceita negociar a Crimeia com os ucranianos, né? Muito mais por quê? Porque ele está preso hoje pelo Putin, então ele se vê que essa aliança com o Ocidente seria a alternativa que ele teria para ter força lá na Rússia para derrubar o Putin, né? Enfim, então agora o Putin juntou todos os inimigos dele numa mesma coisa para dizer que foram eles que atacaram lá o tal do Tatarsky, né? É lógico que é lorota como a gente falou ontem, evidente que isso daí é a operação do FSB, mas chega a ser engraçado como que eles juntaram todos os inimigos convenientes do Putin para isso, o que só mostra que realmente é uma ação do FSB, né? Outra coisa impressionante é que a narrativa oficial russa falhou em gerar uma única informação diferente. Ninguém, entre os bloggers russos, ninguém contestou essa versão russa de que teria sido os ucranianos em conjunto com o Navalny que mataram o cara lá, né? Dá para ver que o pessoal entendeu o recado do Putin, né? Percebeu direitinho que essa era uma das funções desse ataque, né? O cara lá, o Tatarsky, como a gente falou, ele era um crítico, ele vinha criticando o exército russo, vinha criticando o Shoigu, o Putin, então o pessoal, agora os bloggers militares ficaram todo mundo pianinho, ninguém questionou nada, né? Pois é, ficou claro para eles quem que está por trás desse ataque, né? E eles falam aqui dessa matéria que a gente vai falar mais adiante em mais detalhes sobre o confisco de passaportes de funcionários públicos e empresários que estão tentando sair da Rússia. então o governo russo começou agora a caçar passaporte das pessoas para evitar que elas saiam da Rússia. O motivo é óbvio, o pessoal está vendo que a coisa está indo para o saco, quer fugir de lá o quanto antes e aí quando chega nesse momento o cara não vai deixar mais, agora tem que ir todo mundo para o buraco junto. O general SVR traz aqui que o Putin teria inclusive parabenizado ao FSB pela operação brilhante lá com o Vladlin Tatarsky e que ficou muito feliz com o fato dele ter sido eliminado justamente culpando as forças do serviço secreto ucraniano ou seja esse tipo de ação mostra ou permite que os russos digam que olha só está vendo os ucranianos também matam russos os ucranianos também fazem ataque terrorista e coisa e tal sendo que isso não tem lógica nenhuma para que os ucranianos iriam matar um cara que é um blogger que fica falando coisa lá não tem lógica nenhuma só mesmo na cabeça dos russos e das russetes também que isso daí seria alguma coisa viável para os ucranianos ou interessante para os ucranianos no final das contas e ele aqui ainda colocou ainda juntou isso com os simpatizantes da oposição ou seja o pessoal da liberdade para a Rússia do Alexei Navalny ou seja todo mundo ficou foi culpado por esse ataque ele está muito satisfeito com o resultado e ainda de quebra ele coloca que como o Tatarsky era um cara que era muito crítico ao próprio Putin ao exército ainda mandou um recado para os outros bloggers militares que olha lá toma cuidado nesse negócio de criticar o governo tudo bem mas se criticar demais o serviço secreto ucraniano vai matar você pois é curioso isso aliás isso é um outro ponto por que o serviço secreto ucraniano iria querer matar um blogger que estava criticando o Putin que lógica teria isso é bom para a Ucrânia que muita gente critique o Putin dentro da Rússia bom tivemos tivemos a visita do Mike Pompeu lá a Kiev o Mike Pompeu teve uma reunião com o Zelensky Mike Pompeu para quem não sabe era o ministro das relações interiores da época do Trump então ele é um republicano e faz parte daquele grande grupo de republicanos que é favorável à Ucrânia que é contra a Rússia que está com a cabeça no lugar é a grande maioria dos republicanos americanos estão desse jeito então é muito importante porque isso é uma o Zelensky evidentemente recebeu ele porque é um sinal muito importante do apoio dos dois partidos americanos para a luta ucraniana pela democracia então muito bacana esse gesto dos republicanos dá para ver claramente que aquela retórica do Trump está ficando estranha o Trump ficou calado muito tempo por essa guerra mas aí que está a ânsia do Trump em criticar o Biden e de alguns republicanos também acabaram levando eles a elogiar o Putin o que é uma coisa totalmente sem sentido isso esse pessoal está ficando está embarcando num suicídio político no final das contas e começa hoje aquele encontro que eu mencionei para vocês alguns dias atrás entre ministros de relações interiores de vários países e da OTAN em que eles vão fazer desenvolver um programa de vários anos para apoio à Ucrânia ou seja vai ser traçado aqui não apenas o apoio a essa guerra mas também o apoio após a guerra como é que os aliados como é que o pessoal da OTAN vai fazer para manter a Ucrânia independente depois do final da guerra seja lá qual for o resultado dela isso aqui é um encontro muito importante e vai no sentido que a gente já tinha mencionado o Mike Rian ele fala sobre esses apoios da OTAN à Ucrânia e ele faz uma observação interessante que isso está mudando o padrão de suporte nas últimas ajudas a gente falou no início da semana teve um apoio de 2.6 bilhões de dólares nos americanos em armamento para a Ucrânia e parece que vai ter um outro essa semana ainda mais apoio dos Estados Unidos para a Ucrânia agora o que ele menciona aqui é como é que isso está mudando muito desses últimos apoios foram justamente objetos de engenharia engenharia enquanto arma militar a engenharia é justamente o pessoal que fica encarregado de fazer pontes e atravessar rios enfim fazer obras militares ali então e também tirar minas isso é uma preocupação os ucranianos sabem que os russos estão esperando uma ofensiva então existe muito campo minado na frente dos ucranianos como é que eles vão fazer para passar por esses campos minados é uma grande questão aqui e ele fala justamente isso que a perspectiva que está a imagem que está surgindo desses últimos pacotes de apoio da OTAN à Ucrânia é que essa ofensiva que vai acontecer agora vai ser muito diferente das ofensivas anteriores como foi lá em Harkiv e em Herson então vamos ver como é que vai ser isso daí muito material diferente não necessariamente material bélico está sendo enviado lá para a Ucrânia justamente por essa situação bem interessante a thread dele sobre essas mudanças no apoio dos aliados à Ucrânia e lógico hoje 4 de abril é o aniversário da OTAN ela foi fundada em 1949 é a aliança militar mais poderosa e de maior sucesso na história da humanidade parabéns aí a OTAN pelos 74 anos 74 anos de OTAN e justamente a comemoração hoje é a entrada da Finlândia na OTAN já está tudo certo aqui já está o mastro só aguardando o hasteamento da bandeira da Finlândia que deve oficialmente entrar para a OTAN no dia de hoje muito bom parabéns a OTAN e a Finlândia e a Suécia também como a gente falou para vocês está um pouco atrasado o cronograma mas tudo está certo espera-se que em julho até o final de julho a situação da Suécia também esteja resolvida e a gente já pode mudar o nome do Mar Báltico para Lago da OTAN e resolver esse problema ali também bom um outro problema de religião que está acontecendo dessa vez na Rússia e dessa vez entre cristãos e muçulmanos lembra a gente falou sobre alguns dias atrás a gente tem falado aqui sobre as brigas entre cristãos ortodoxos na Ucrânia na verdade não é briga entre cristãos ortodoxos o que você tem ali são os religiosos ligados ao patriarcado de Moscou que estão sendo expulsos da Ucrânia substituídos pelo patriarcado de Kiev o patriarcado da Ucrânia a situação lá na Rússia parece que é um pouco mais séria houve um grande protesto lá de russos justamente contra a construção de uma uma mesquita seria a maior mesquita da Rússia que estaria para ser construída nessa localidade aqui nesse lago que é segundo os católicos é um lago sagrado cristão tem uma capela cristã aqui e a mesquita vai ser muito maior do que essa capela cristã nesse lago e parece que como é o nome do lago? é, parece que é lago sagrado Holy Lake é o nome que eles estão dando para esse lago eu confesso para vocês que eu não entendo a geografia de Moscou com profundidade aparentemente é essa a situação segundo esse rapaz está dizendo aqui esse cara que é um cristão ortodoxo que está criticando essa construção da mesquita e o que ele fala é que o que está acontecendo está havendo uma grande migração de muçulmanos para Moscou e esses muçulmanos estão se reunindo justamente nessa região desse lago e daí estão planejando compraram já várias terras ali e já vão construir a mesquita e ele acha isso um absurdo porque não, isso aí é um lago sagrado essa região aqui é sagrada para o cristianismo ortodoxo lá na Rússia e essa igreja tem uma importância histórica ela é pequenininha justamente porque ela é uma igreja muito histórica existe há muitos séculos e coisa e tal enfim ele está reclamando da construção da mesquita e teve realmente muitos protestos contra a construção dessa mesquita agora do ponto de vista da ética libertária é o seguinte se os caras não queriam a construção da mesquita bastava não vender o terreno para os muçulmanos os muçulmanos compraram o terreno agora o terreno é deles eles vão lá e constroem o que eles quiserem lembrando eles não vão demolir a mesquita não vão demolir a capela a igreja não a igreja vai continuar eles vão construir em algum outro terreno aqui do lado uma mesquita a preocupação dos cristãos é que parece que vai ser uma mesquita muito grande uma mesquita para 600 mil 600 mil muçulmanos ao mesmo tempo durante o momento da reza então seria quatro vezes maior que a catedral de Moscou então assim seria realmente uma mesquita enorme isso não é incomum existem muitas mesquitas grandes no mundo essa seria a maior mesquita lá da Rússia enfim os católicos estão reclamando muito disso lá e aí está gerando o protesto do outro lado também porque aqui estão olha só os kadirovitas vocês sabem o pessoal da Chechênia é muçulmano a Rússia ela tem uma população muçulmana muito grande tanto aqui na Chechênia quanto na região do Daguestão o Daguestão inteiro é uma república muçulmana são muçulmanos aqui e daí o pessoal da Chechênia que vocês sabem estão lutando com muita intensidade lá na guerra da Ucrânia ele diz aqui nós queremos avisar a todo mundo inclusive quem não é eslavo e quem não é muçulmano aqueles que estão interferindo na construção da mesquita na cidade de Moscou em nossa Rússia comum nós estamos na frente agora e nós estamos vendo esses vídeos feitos por pessoas diferentes que não estão muçulmanos reclamando da mesquita nós pedimos as autoridades da federação russa para iniciar investigação criminal contra essas pessoas que estão protestando contra a construção da mesquita de forma que as outras pessoas entendam nós não importamos sobre essas questões multinacionais mas esses que estão reclamando da mesquita deveriam estar na prisão ou então ser destruídos nós não estamos ameaçando vocês estamos apenas avisando se vocês são contra a vontade de Deus de Allah nós vamos brigar com você nós não importamos contra quem estamos brigando nós vamos olhar para o outro lado agora uma vez para fazer vocês reconsiderarem mas se tiver mais vídeos desse tipo nós definitivamente vamos contra vocês Alahu Akbar ou seja o pessoal está criando um problema para eles lá os chechenos lá o pessoal dos kadirovitas não estão satisfeitos é lógico esse cara aqui é um um grupo de kadirovitas de muçulmanos lutando lá na Ucrânia mas não é o único não esse aqui é outro grupo que está falando basicamente a mesma coisa dizendo que olha só vocês devem respeitar os muçulmanos os muçulmanos estão lutando pela Rússia coisa e tal vocês devem respeitar os muçulmanos e de fato vamos combinar que nesse caso aqui quem tem razão são os muçulmanos mesmo se eles compraram o terreno se o terreno é deles a propriedade privada é deles eles constroem o que eles quiserem se os católicos desculpa se os cristãos ortodoxos ali na região tinham muito interesse em manter aquela área do lago como sagrada apenas como coisa cristã bastava eles terem comprado a propriedade das terras na região e não venderem para ninguém sempre se resolve com a propriedade privada esse tipo de conflito então está havendo essa grande briga entre muçulmanos e cristãos nessa região e o curioso notar como do outro lado lá na Ucrânia você tem uma liberdade uma tolerância religiosa muito maior justamente o Putin quando começa a tentar vender para o mundo essa ideia da Rússia como uma força conservadora cristã e coisa e tal que acaba gerando esse tipo de impacto acaba gerando essa intolerância religiosa dentro da Rússia ou seja os russos estavam criticando os ucranianos por intolerância religiosa por expulsarem os espiões vestidos de padre do patriarcado de Moscou e agora eles estão com um caso bastante sério de intolerância religiosa lá na Rússia e que pode desandar em abandono das tropas chechenas lá na linha de frente seria lindo isso a Rússia está confiscando os passaportes de funcionários públicos e executivos de estatais russos e empresários e um monte de gente lá na Rússia justamente porque está temendo deserção em massa o que está acontecendo na Rússia primeiro a economia está indo muito mal então muita gente está considerando sair do país além disso o Putin já falou que vai precisar fazer novas mobilizações por enquanto ele está dizendo que vai ser uma mobilização voluntária ou seja que ninguém vai ser obrigado a ser chamado a ir para a linha de frente mas vocês sabem como são essas coisas sempre funciona da mesma forma começa com uma mobilização voluntária só que daí não atinge a cota necessária e daí o pessoal começa a forçar a barra para mais gente se alistar então todo mundo acaba ficando mais preocupado com isso está havendo já uma fuga de cérebros muito grande da Rússia desde o início da guerra na verdade mas cada vez isso está acelerando então agora a Rússia partiu para medidas extremadas no final das contas de confiscar passaporte das pessoas e eu aviso para o pessoal aqui do Brasil também eu já estou preparando para sair daqui porque isso aqui vai ficar um inferno com Lula tem que sair enquanto o Lula não começou ainda com o programa de reter passaporte de proibir as pessoas de sair do Brasil porque inevitavelmente esse momento chega em regimes comunistas enfim é isso que está acontecendo lá na Rússia muito triste a Rússia está também tentando usar a imigração como uma arma contra a comunidade europeia favorecendo a imigração de muçulmanos através de Kaliningrado aqui ela está querendo aumentar o número de voos do norte da África e do Oriente Médio para a comunidade europeia ali em Kaliningrado Kaliningrado é essa região aqui da Rússia que fica entre a Lituânia e a Polônia e a partir daqui essas pessoas poderiam ir para outras regiões da Europa a ideia dos russos é causar problemas de imigração lá na Europa não sei se vai causar tanto problema sim porque imigração via avião não tem um volume tão grande que chegue a causar problemas significativos mas certamente é um ponto complicado a gente tem de fato na Europa muitos partidos muita gente que é contrária à imigração bom isso aqui é só uma curiosidade o caso da toupeira que invadiu uma trincheira ucraniana e o pessoal tentando tirá-la da trincheira e ela volta para a trincheira isso daqui foi no dia 27 de março foi o primeiro vídeo aí depois teve outro vídeo no dia 29 de março é a mesma o mesmo castor ali é o castor na verdade isso daí não é toupeira é castor o castor tentando invadir novamente o pessoal tirando o castor eu ia dar a sugestão para o cara fazer uma sopinha a sopa resolve o problema rapidamente disso daí mas enfim o pessoal tenta tirar o castor e aqui de novo no dia 1º de abril voltou o castor a invadir a fronteira ucraniana e daí no final os ucranianos desistiram parece que já está até na wikipédia a batalha pela trincheira que foi entre as forças armadas da ucrânia e o castor e o ganho foi os ucranianos perderam uma trincheira e o castor não perdeu nada no final das contas enfim a curiosidade da briga do castor com a trincheira ucraniana uma sopa resolvia isso rápido bom olha só um grupo de voluntários sul-americanos do Brasil Venezuela e Bolívia anunciaram a criação do batalhão Bolívar para ajudar a Ucrânia lá na guerra então vamos ver o que o cara está falando de Kiev bom dia Nami encantado bom dia para a Ucrânia olha como estamos hoje España Brasil e Japão o que te parece? incrível se eu entendo bem isso se chama o batalhão Bolívar que se está criando enfim tem ali um brasileiro um japonês um espanhol e um venezuelano criando esse batalhão Bolívar o nome eu não gosto muito não tá Bolívar é o libertador da América Latina de vários países de língua espanhola aqui na América Latina é uma figura histórica importante não tenha dúvida nenhuma mas recentemente foi muito usado pelo Hugo Chaves justamente no seu projeto de poder a ideia do Bolívar aliás a moeda da Venezuela se chama Bolívar a ideia era fazer uma república bolivariana então ultimamente o nome do Bolívar tem sido muito usado pelo pessoal socialista aqui da América Latina eu fiquei preocupado com a escolha desse nome mas se o pessoal tá lá pra ajudar e coisa e tal eu não vejo problemas não muito bacana isso agora você pode ter certeza que a Rússia tá querendo justamente aumentar a parceria com as ditaduras da América Latina já tem uma parceria muito grande com a Venezuela e ele quer parcerias com Cuba e Nicarágua também ou seja todas as ditaduras latino-americanas estão se aliando a Rússia o motivo disso é óbvio é aquele negócio o interesse em ser anti-americano o interesse em brigar com os Estados Unidos muitas vezes por besteira sem propósito nenhum acaba jogando esse pessoal nos braços da Rússia que é o lado errado a gente não pode ter esse tipo de preconceito eu não tô dizendo que os Estados Unidos seja a perfeição e que eles não cometam erros e coisa e tal o problema é que a gente tem que encarar essa coisa da forma honesta a Rússia está errada nessa guerra ela invadiu um país que não tinha ameaçado ela em nada não tinha absolutamente nada de errado ali eles invadiam a Ucrânia então não tem como separar isso daí e se afastar dos Estados Unidos se ligar desse lado errado da coisa meu amigo a gente tá entrando pro lado errado da história não tem outra alternativa pra isso daqui e a preocupação é essa o Amorim que já foi chanceler brasileiro é muito ligado ao Lula Celso Amorim ele foi a Rússia conversar com Putin com Lavrov voltou de lá dizendo que não há solução mágica pra negociar paz na Ucrânia e coisa e tal não estão totalmente fechadas as portas de uma negociação de paz na Rússia mas que é uma situação complicada e coisa e tal enfim olha só o que eu tô falando pra vocês o Bolsonaro foi na Rússia antes da guerra ninguém sabia se ia ter guerra ou não naquele momento então não tem problema nenhum é verdade o Bolsonaro errou quando continuou apoiando o Putin depois veio com aquele papo de fertilizante e coisa e tal foda-se fertilizante fertilizante sujo de sangue faz mal ninguém precisa de fertilizante russo dá pra obter fertilizante em outros lugares do mundo e fertilizante sujo de sangue não ajuda em nada então Bolsonaro errou eu critiquei ele pra caramba nessa época por isso mas eu avisei na eleição também o Lula vai fazer pior e é o que tá acontecendo agora o Lula tá indo lá e tá ficando amiguinho do Putin aqui olha só o que diz aqui o Paulo de Almeida que é um diplomata brasileiro de muita experiência também o Celso Amorim falou se queremos ter alguma atuação precisamos falar com todos ou seja pra justificar porque ele foi lá na Rússia falar com o Putin falar com um criminoso de guerra procurado no mundo todo por crimes de guerra não a gente tem que falar com todos é mas e por que até agora sequer ligaram para os ucranianos ou seja que papo é esse de falar com todos quando na verdade eles só falam com Rússia e China não falam com mais ninguém e outros que falaram aqui também ele ainda complementou aqui desde Lula 1 até Dilma o Brasil virou aliado imoral de Putin sobretudo por causa dos BRICS e agora com Lula 3 a postura não é nem de neutralidade e sim de linha auxiliar do agressor nem se fala em guerra mas em conflito como se as partes fossem iguais ele está fazendo aqui a crítica que eu faço pra vocês também é um absurdo esse pessoal que fica tentando falar não porque é uma guerra os dois lados cada um tem razão cada um tem um lado não, não é isso não tem igualdade a Rússia invadiu a Ucrânia um lado é o agressor o outro lado é vítima não tem zona cinza não tem questões a discutir não tem nada disso é só um agressor e uma vítima e o absurdo é isso que ele está colocando aqui que justamente a gente está se aliando ao agressor infelizmente e olha a história vai cobrar um preço caro do Brasil por isso e a culpa é da galera que votou no Lula porque todo mundo sabia que o Lula significa alinhamento automático com todas as piores ditaduras do mundo Bolsonaro errou com a Rússia errou estava errado estava errado mas era muito mais controlável era uma coisa muito mais protocolar do que o que o Lula está fazendo agora o Lula está indo lá e lambendo as bolas do Putin a culpa é sua que votou no Lula nós vamos pagar um preço caríssimo na política mundial nós aqui do Brasil e a culpa é sua que votou no Lula porque você sabia que o Lula é essa porcaria obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela e aí